Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você ainda não é inscrito Tá esperando o que, rapaz? Já se inscreve aí Deixe seu like, que é muito importante pra mim Compartilhe nosso vídeo Todo mundo se conhece nas suas redes sociais Beleza, pessoal? Então, tô chegando aqui em Canela Agora E vou mostrar pra vocês o aeroporto de Canela É isso aí Não, não é o aeroporto de Canela Não é o aeroporto de Canela Canela não tem aeroporto Tem aeródromo Certo, pessoal? Canela tem aeródromo Não é um aeroporto Que vem, você pode comprar uma passagem Vim parar diretamente aqui em Canela Não, não é isso Não é isso Já parece que tá em estudo um projeto Que provavelmente pode ser que saia aí Que futuro ninguém sabe, né? Mas pode ser que tenha um dia Mas por enquanto não tem É um aeródromo, né? Que temos aqui em Canela E eu vou mostrar pra vocês agora Onde ele fica Deixa eu entrar na de Canela Agora Ali na frente, pessoal Olha, tá o Trihotel Certo? Aqui é o trancamento aqui Onde você vai entrar em Canela Tá vendo? Canela À esquerda ali Você vai entrar pra o Parque do Caracol Floribau Terra Mágica é Floribau, né? E aqui você vai em direção ao centro Certo? Aqui do lado, pessoal À esquerda aqui Tem o bairro Vila Suzana Certo? Já mostrei pra vocês E vamos entrar aqui À direita, olha Na rua do Museu do Automóvel A gente vai entrar à direita Aeródromo, tá vendo? Na rua do automóvel Na rua do Museu do Automóvel A gente vai entrar à direita Certo? Em direção, seguindo lá direto A gente vai pro centro, né? Lá direto pro centro Pra igreja Barará E aqui E também, pessoal Aqui tem vários restaurantes Bons aqui também Aconselho de vocês Apera uma passadinha por aqui Dá uma olhadinha e tal Muito interessante as coisas aqui, viu? Tem umas Umas adegas Também, né? Mas hoje o assunto é Aeroporto Não, o aeródromo de Canela Então vamos lá Vou mostrar pra vocês agora O aeródromo Não sei se hoje vai ter muito 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 Aperonave lá, né? Mas vamos dar uma olhadinha lá Pra mostrar pra vocês As aeronaves aí A maioria, vamos dizer assim São Empresários Daqui Da cidade Dentro da serra Que vem Que moram aqui Já ouvi falar também Que tinha Um amigo Que eu Conversei Tinha um que Tem que morar aqui Tem várias empresas É Pelo Pelos estados aí Mora aqui em Canela Todo dia ele Sai de casa Pega o avião dele Vai visitar Vai pra sede Lá no Curitiba Parece Final da tarde Volta pra cá Vai pra casa E pronto Eu quero chegar um dia Nesse nível, né? Mas é isso Tem muitos aqui, pessoal Que moram aqui em Gramado Canela Que fazem isso Certo? Então aqui Tem uma adegazinha ali Depois eu vou mostrar vocês Por aqui Certo? Mas aqui À direita Já começa um pouquinho Do aeródromo Certo? Olha Tem umas Naves ali Vamos ali Entrar um pouquinho Pra vocês Não sei se é permitido Entrar Podem ver aqui Na placa Aeródromo Certo? Aeródromo Então aqui é o aeródromo Olha Posso aqui pra vocês Não, vou ali na frente Mas pra vocês Por fora Que é melhor Aqui direto Vai pro condomínio Se eu não me engano Laje de pedra Logo ali na frente Tá o laje de pedra Certo? E aqui à direita A gente tem toda Essa vista aqui Do aeroporto Ah, os baródromos Do aeródromo Aqui ali na frente É a pista Né Ele fica E aqui E aqui É um pouquinho dele Vocês estão vendo ali Uma aeronave ali Duas Tá vendo? Só é permitido Pousar aqui Com a aeronave De pequeno porte Né? Porque não comporta Uma aeronave maior Né pessoal? Então pensa desse ali Pra mostrar a vocês Um pouquinho Tá aqui Mas ali na frente Aí você consegue parar Pra mostrar a vocês Boa É um aeródromo Fazeram naves aqui Vou mostrar um pouquinho Da pista pra vocês ali E é muito interessante Tá vendo? E essa extensão Todinha aqui Pessoal É a pista Do aeródromo Ou do aeródromo Né? Essa extensão Todinha aqui Estão vendo aí Na lateral Tudo A pista dele Certo? Quem quiser Dar uma passadinha Por aqui Pra ver como é Ficou bem Dá pra ver Muito as aeronaves Que ficam aqui Tem dias Que tá lotado De aeronaves Ali na frente E essa extensão E essa extensão Todinha ali Ali no lado direito É a É a pista Então galera Aí é Um pouquinho Agora Caminhando Né? Vou mostrar um pouquinho Caminhando Umas aeronaves Bem interessante Quem quiser também Conhecer um pouquinho Ela sabe onde é que fica Né? Hoje não tem tanta Aeronave assim Diz que tá Isso aqui Tá tudo cheio Tudo cheio De aeronave É tudo cheio E aqui Nessa lateral Aqui Né? É a pista Daqui Né? Foi até lá Até lá O fim da pista Agora há pouco Vocês viram E é muito Grande pra caramba Lembrando que É um aeródromo Né? Não é um Aeroporto Só Suporta Alguns Aviões Né? Um pequeno porte E é mais Particular Vamos dizer assim Né? Olha Bem interessante Né? Bem interessante Já houve Se eu não me engano Semana passada É... Ano passado Eu não sei Se chegou A operar Né? E não sei Se foi nesse Também Nesse aeródromo daqui Mas a Azul A empresa A área Azul É... Tinha feito Tava com um plano Desse de Sair de Porto Alegre Pra vir Pra... Pra... Canela Né? Com um plano Com um aviãozinho De pequeno porte Saindo de Porto Alegre Pra Canela Parece que tava Em experiência Não sei se chegou Se chegou a funcionar Ainda por dois meses Nessa operação Nessa operação Tanto é que se você Entrar no site Antigamente tinha Né? É... Antigamente digo Há... Seis, sete meses Atrás É... Você ia lá No site da Azul Tinha a opção lá De ir de Porto Alegre Pra Canela Só que não tava Completando A passagem Porque eu acho Que já tava Fora de operação Né? Se eu não me engano Eu vi uma questão Dessa aqui Tava em... Tava em experiência Pode ser até Que no futuro Venha, né? Esses aviões Tava em pequeno porte De lado De Porto Alegre Era um desse assim Nesse daqui Que tava fazendo Esse transporte É isso aí pessoal Quem sabe No futuro Seja mais fácil Chegar aqui Em Canela e Gramado Né? Do que Especial em Porto Alegre Vem de carro Transporte Ânimo Sei lá Quem sabe, né? É isso aí pessoal Muito obrigado Pela companhia de vocês Em mais um vídeo Muito obrigado Se você ainda não foi inscrito Já se inscreve Deixa seu like Que é muito importante Compartilhe nosso vídeo Com todo mundo que se conhece Nas suas redes sociais Beleza? E aqui tem algumas casinhas Alguns condomínios De casa Fica bem próximo Ao aeródromo Bem próximo mesmo De frente, né? Condomínio de casa Tá aqui E o aeródromo Tá aqui Né? Então é isso aí Muito obrigado Pela companhia de vocês Em mais um vídeo Tá começando a esfriar O negócio aqui E eu já tô com frio Viu pessoal? Até o próximo vídeo E aí foi um pouquinho Do aeródromo De Canela Certo? Um dia eu chego aqui Deixar meu avião Aqui e tal É isso aí Né pessoal? Até mais Deixar meu avião Deixar meu avião